Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a organização da mala, das mochilas e tudo que a gente vai levar na viagem. Então se você quiser acompanhar e conferir, é só continuar assistindo esse vídeo e vem comigo! Bom gente, eu vou começar mostrando aqui pra vocês a organização das malas. Eu já vou começar por aqui, ó. Eu separei todos os produtinhos de banho, pra unha, maquiagem, de cabelo, tudo que eu sei que eu vou usar lá, né? Aqui nessa caixinha eu tenho vários brincos que eu uso, tem colar. Aí eu vou escolher os que eu vou usar, porque eu sempre gosto de gravar vídeos usando brinco e tal, né? Aí eu vou escolher alguns aqui, vou separar no saquinho e vou deixar os que eu não vou usar aqui em casa, não vou levar essa caixinha. Mas aí tem brinco, anel, tem tudo aqui. Tava tudo organizado, né? Mas como eu vou usando, vou gravando, aí vai desorganizando. Então eu vou pegar brinco, anel, aí aqui eu vou levar essa linha, né? Que eu já usei uma vez, desde que eu comprei. Aí eu vou levar pra fazer o tratamento lá também, como eu vou ficar mais ou menos um mês ou mais lá. Aí eu vou levar, né? Comigo a linha que eu acabei de comprar, eu mostrei no outro vídeo pra vocês. Aí eu vou levar esse estojo aqui, ó, de sombras. São as sombras que eu uso, tá vendo? Vou levar todos os pincéis. Aqui, ó, tenho de pó, tenho de base e tenho de blush. Aqui eu separei os disquinhos de algodão que eu vou levar. Separei três esmaltes pra eu usar lá. Separei meus kits de unha, né, pra fazer as unhas. Esse revolvedor de esmalte também, que ainda tem um pouco. Aí eu separei aqui, ó, as bases que eu tenho usado de tratamento. Eu vou levar também porque... É, pra poder passar, né? Eu sempre passo elas... Eu sempre passo elas antes de colocar o esmalte. Então eu vou levar. Aí aqui eu vou levar esses cremes que é pra depilação facial e depilação corporal. Que eu também mostrei no outro vídeo pra vocês. Aí aqui tem shampoo e condicionador da Scala, que a gente comprou esses dias e a gente tava usando, né? Aí eu vou colocar também na malinha. Vou levar o soro fisiológico, que eu gosto de usar pra várias coisas. Aí aqui tem creme pra pés e mãos. Tem o sabonete facial que eu comprei esses dias também. Esse daqui é erva doce pra pôr no banheiro. Não sei como que vai ser lá na casa que a gente vai ficar. Então eu prefiro levar esse pacotinho que tá cheio, tá novo. E aqui tem o shampoo e o condicionador do Guilherme, né, que ele tá usando. Aí tem um no banheiro que eu vou deixar lá pra dar banho nele mais tarde, antes da gente sair. E aqui eu vou levar dois sabonetes fechados que a gente tinha aqui. E vai ficar mais três em casa. E aqui também esse creme de mãos, que eu gosto de usar também. Aí aqui eu tenho essa necessaire, que eu coloquei várias coisas. Eu coloquei olhinho pro cabelo, coloquei alguns pincéis, batom, tudo que tem a ver com a minha maquiagem eu coloquei aqui dentro. Depois, se vocês quiserem, eu gravo o vídeo lá pra vocês, mostrando tudo que eu levei aqui dentro, separado, tá bom? Essa necessaire aqui eu tenho, ela já deve ter uns... uns sete anos, porque eu usava essa necessaire na faculdade de jornalismo. Então, há bastante tempo. Essa necessaire eu acho que eu vou colocar ela separada, apesar que essa bolsa aqui, ó, eu vou deixar ela dentro do carro, não vou colocar ela no porta-malas, não. Mas no meio do caminhão eu não sei, né, o que que eu vou usar. Então, eu vou deixar ela separadinha dentro. Aí eu vou levar esse potinho aqui, vou levar a espátula também, que é pra fazer hidratação no cabelo. Então, essas são as primeiras coisas que eu vou separar aqui, ó, pra colocar ali na bolsinha, eu espero que caiba. Se não couber, eu vou ter que colocar em outro lugar, em outra mochila. Porque a gente tem uma mala que a minha mãe emprestou, que é kit com essa, e tem duas mochilas. Tem uma que eu usei na maternidade, que é bem grande, e tem uma outra mochila que eu usava com essa necessaire aqui, ó, na faculdade. Então, e tem as malinhas do Gui também, que eu usei na maternidade com ele. Então, bastante coisa, né? Aí agora eu vou organizar tudo ali dentro, e vou depois começar organizando as roupas do Gui. E aí 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 Ó, E aí Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui eu coloquei todos os produtos de cabelo, algumas maquiagens, algumas pincéis, tudo que coube aqui. Aqui eu fechei a necessaire e nessa bolsinha do guia eu coloquei algumas fraldas, coloquei o meu perfume, o meu creme, várias coisinhas. Coloquei o shampoo e o condicionador dele ali, eu vou, aqui dentro desse saquinho eu coloquei os meus brincos, tudo de unha, coloquei aqui dentro. E talvez eu vou tirar o shampoo e o condicionador dele, eu vou colocar na nossa mochila, porque aí fica mais fácil pra gente pegar durante a viagem. E aqui tem as coisinhas do Wesley, ó, eu vou colocar tudo na mochila separado com as coisas que a gente pode precisar usar no caminho. E aí tá assim, agora eu vou fechar tudo e vou começar a organizar as coisinhas do guia. Bom gente, aqui ó, eu já separei as coisinhas do guia, eu vou colocar algumas coisas nessa mochila aqui, ó, nessa malinha dele de maternidade, eu vou ver se cabe. Se não couber, eu vou pôr junto com as minhas coisas também. Esses brinquedinhos dele aqui, ó, que eu separei, que eu sei que ele brinca, eu vou colocar aqui nesse saquinho, ó, junto com o meu secador e a minha chapinha que tá aqui dentro. E esse saquinho ele fecha, né, aí fica mais fácil. Aí eu ocupo menos espaço também. Então os brinquedinhos vai junto porque esses brinquedinhos aqui são fofinhos, eu sei que ele brinca, essa bola, esses dois controles que ele brinca, essas rodinhas aqui, ó, e vou levar mais um carrinho que tem ali que ele gosta bastante. Aí aqui eu separei várias bermudinhas pra ele. Aí tem esse aqui, ó, que é mais de sair, esses daqui, né, esse aqui ele ainda nem usou. Aí tem uma bermudinha jeans e tem uma de paninho assim, ó. Essa toquinha eu vou colocar nele quando a gente for sair daqui, porque lá eu sei que não faz frio muito, né, aliás, quase nunca. Aí eu separei as meinhas dele aqui, ó, pra levar. Separei esse macacãozinho aqui de tipo de tecido, né, e esse jeans aqui. Não vou levar a calça jeans porque eu sei que lá é bastante quente. Aí eu separei essa meinha aqui também. O tênis dele, deixar separadinho. Aí aqui tem camisas de manga. Tudo camisetas de manga, tá vendo? De sair e de ficar em casa. Aí aqui tem uma calça. Tem uma calça de ficar em casa também. Eu vou ver se as outras ser caro pra eu colocar mais umas duas aqui. Aqui tem vários shortinhos que ele usa em casa. Vou levar também porque eu não sei como vai ser lá, né, então eu vou levar. Aí aqui tem todas as camisetinhas regata dele. Aqui também, tudo regata. Eu vou levar porque ele usa bastante. Aqui em São Paulo tá bastante frio, mas lá o Wesley falou que não tá frio, então é bom levar. E também tem que levar roupa porque ele falou que o sol queima muito lá a pele, né, então... A gente vai levar repelente também pra ele. Aí aqui eu separei quatro coelhos pra eu levar. Tá tudo limpinho. E aqui tem fralda. Tem duas fraldas aqui. Eu vou ver se as outras que estão no varal já secado. Aí essas roupas aqui que eu comprei esses dias, já lavei, eu vou passar e eu vou deixar separado junto com as nossas roupas pra trocar ele durante a viagem e vou colocar uma dessas pra ele ir também. Aí aqui tem uma blusa de frio, de toca, e tem essa aqui que eu vou levar. Vou levar só essas duas. Vou levar ele com uma dessas hoje, né. E aí eu vou levar essas mantinhas aqui, ó. Essa aqui é mais fininha e essa é mais grossinha, que eu vou levar o ninho dele. Eu gosto de forrar no ninho, então eu vou levar essas duas. E aí agora eu vou colocar as coisinhas na bolsa. O que não couber na bolsa dele, que a bolsa dele é pequena, eu coloco junto com as minhas roupas. E eu vou, como eu falei, né, vou deixar umas roupas separadas junto com as nossas pra trocar durante a viagem. Então vamos lá. Tchau. 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 Bom, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu separei pra mim e pro Wesley. A gente vai pôr nessa mala aqui, ó, que a minha mãe emprestou pra gente. Aqui eu já coloquei a minha necessaire com as minhas coisinhas. Coloquei essa bolsa aqui, que tá cheia de produtos pra gente, pro Gui. As minhas coisas do Gui, né. Deixei algumas fraldas aqui também. Eu achei melhor colocar aqui dentro pra economizar mais espaço. E aí aqui, ó, eu separei dois vestidos pra mim, pra eu levar. Aqui tá as calçadinhas do Wesley. Aí eu separei dois livros. Esse daqui da Mulher V. A minha Bíblia, que é pequena. E esse aqui, Casamento Blindado. Eu vou levar porque eu quero ler, né. Se tiver um tempinho, eu leio. Aí aqui eu separei minhas bermudas. Falta pegar só mais uma ali dentro. Aqui tem uma bermuda. Aqui tem a minha calça preta, que eu comprei esses dias. E uma bermuda jeans. Falta pegar só mais as bermudinhas que eu fico em casa, que eu gosto de gravar os vídeos também. Aí aqui eu separei blusinhas de manga, regatas. É, blusinhas que eu uso pra gravar vídeo. Camisa. E aí, tem várias blusinhas aqui, ó. É, regata também. Tá vendo? Várias. Aqui meu pijaminha. Aqui tem as roupas do Wesley. Várias bermudas. Camisas. Ali tem meias e roupa íntimas. E ali tem as coisas que eu vou pôr na mochila separado. Pra gente ir mexendo na viagem sem precisar mexer na mala. E aí agora eu vou organizar tudo aqui dentro, ó. É, aí durante a arrumação aqui, tudo que eu precisar modificar, eu vou modificar, né. Pra poder ocupar menos espaço. Peace. Peace. Se inscreva no canal. 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 E aí agora eu vou arrumar algumas coisas lá dentro, ainda que falta. Aqui, ó, são as coisas que a gente vai usar pra sair à noite. Deixei separadinho aqui as roupinhas do Gui, as coisas, as nossas roupas também, vou pegar o tênis. Aqui essas mantas e essa manta minha eu vou levar um travesseiro meu também, porque eu gosto muito do meu travesseiro, porque ele é bem... Aquele travesseiro que você deita e eu vou ver onde eu vou colocar ainda, aí aqui eu vou arrumar um lugarzinho também pra colocar as minhas linhas de crochê. Eu vou levar essa vermelha, eu vou levar essa vermelha, essa aqui, eu vou levar, aí aqui eu vou levar, aí aqui eu separei já minhas agulhas, tesourinho pequeno. E aqui eu tenho algumas canetas, carregador, ainda falta separar o carregador do... da câmera, o tripé que tá ali, ó. Vou deixar separadinho aqui também. Vou levar essa bolsa aqui com algumas coisas que a gente precisar no caminho, mexer. E é isso. Aí agora eu vou só arrumar um lugar pra colocar minhas linhas, porque eu vou levar pra fazer crochê lá também. Bom, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que a gente vai levar de mantimento, né? Como a gente tem essas coisas aqui, aí pra não se perder a gente vai levar pra não ter que comprar tudo lá, né, de comida. Então, eu já separei aqui, ó, dois pacotes de feijão que eu tinha aqui. Separei esses três pacotes de macarrão, esse leite aqui do Guilherme, com o silão dele. Aqui eu vou preencher com... Aqui eu vou preencher com arroz que tá lá no pote, né, que como a gente tá usando, então eu vou levar o resto pra gente comer lá. Aí tem essas três caixinhas de leite que a gente vai levar também. Eu vou levar esses dois pacotes de farinha de trigo, porque aí eu faço o pão. E aí eu vou levar esse açúcar aqui. E talvez eu levo o que tá aberto num saquinho, não sei. Tem que levar o café também que tá aberto. Aí eu separei esses dois pacotinhos aqui, ó, de milho e de ervilha pra levar pra gente fazer receita lá. Eu vou levar esses quatro molhos aqui que o Wesley comprou esses dias, então vou aproveitar e já levar. E essa garrafinha de água aqui, mineral, eu vou levar separada pro Guilherme beber no carro. E aí eu separei esses joguinhos aqui de jogo americano. Eu separei dois pretos, esse verde, esse rosa e esses dois rosinhas aqui pra gente usar lá, porque eu não sei se tem. Aí eu vou pôr tudo aqui nessa caixa pra gente levar. Aí lá a gente só compra mesmo o que faltar, né? Eu vou levar também algumas batatas, cenouras que tem aqui, alguns legumes que a gente comprou esses dias e ainda tem. Aí pra não ficar aqui jogado, né, não se perder. Ontem também eu pedi pra minha mãe levar algumas coisas que estavam na geladeira, pra não se perder. E aí eu vou arrumar a caixa aqui agora. E aí Bom, aqui ó, já coloquei as coisas Aí só falta colocar o restante do arroz Vou colocar o café também Pra gente levar E aqui ó, eu vou colocar o notebook aqui na capinha dele Só que eu só vou colocar mais tarde Porque eu ainda vou editar o vídeo de hoje, né, pra deixar no canal E aqui eu vou colocar depois Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Organizei bastante coisa hoje cedo E vou deixar aí no canal pra vocês o vídeo Eu espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar Hoje eu vou postar o vídeo, né, terça-feira E agora eu não sei qual dia que eu vou conseguir postar Provavelmente só no domingo Aí já vai ser saindo daqui, mostrando tudo pra vocês, tá bom? E é isso, gente Fiquem com Deus Tchau, tchau E a gente se vê no próximo vídeo Né, Gui? Olha lá Olha lá na câmera Dá tchau Fala assim Tchau, gente Ora por nós Fala assim Ora por nós Pra Jesus abençoar nossa viagem Fala Olha lá na câmera Ali, ó Olha lá Fala Fala tchau Tchau, gente Tchau Tchau Fala tchau Fala tchau Tchau Fala Tchau Vai falar não? Tchau O pessoal tá esperando Fala tchau Fala tchau Tchau Não, nada É tchau Tchau